Eu tô jogando aqui um tempo As batalhas Eu vou ir parando Eu vou voltando, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, tipo, ó, não, gente, fica olhando que eu, não, fica olhando que ela vai tentar falar, gente, que saco, eu vou te saco cheio comigo, que saco cheio, e lá, gente, isso daqui vai ser uma série com vários episódios, e eu vou tentar gravar, 3 ou 2 episódios por dia, até eu zerar, porque eu tinha, aqui, eu tinha uma conta já, com o meu papel zerado, mas, eu não consegui, gente, gente, essa primeira batalha, eu, pra quem não conhece a Lucrela, eu vou, eu vou falar se eu tô seguindo, ó, no caso aqui eu tô fazendo, eu tô batalhando aqui, tem um scratch, um mini padrilhão, milhão de ataques, gente, gente, eu vou ligar, liga, 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 mas eu não sei o que eu vou achar, gente, eu vou dar uma faltadinha aqui, e já volto, 2, já, gente, eu tenho aqui um time que tá, só avisando o mundo, ó, gente, esse ataque aqui, de recuperar vida, então, eu tive um pouco a vida, mais ou menos, esse amarelinho, que já é mediano de vida, eê, porque eu coloquei a vocês, gente, eu tinha um, meu ponto que tava muito, eu sei, tava zerada, daí eu tinha, e às vezes, são burros, e tracau o troço do zero, não parece que é boa, não consigo colocar o meme, então, eu mesmo, eu meto o mesmo, gente, a luz aqui tá, Gente, a luz bugou Tipo, ela tava meio escura Do nada ela deixou normal Cara, que bosta é essa Tipo, aqui Eu tô indo aqui pra cima, gente Pra que não seja o lugar certo Porque Porque daí vai ter Porra, gente, não vai deixar Porra Porra, gente, não vai deixar Opa, gente, foi Gente, o que tem nada Tem umas gordinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, daqui nessa partida, eu acho que eu capturei uma lixa só pra capturar mesmo. Bom, gente, daqui nessa partida, eu acho que é muito bom. Bom, gente, daqui nessa partida, eu acho que é muito bom. Bom, gente, ele vai sim evoluir. Bom, gente, daqui nessa partida, eu acho que é muito bom. Bom, gente, daqui nessa partida, eu acho que é muito bom. Bom, gente, eu acho que é muito bom. Bom, gente, bom, gente. Bom, gente, bom, gente. Vem indo, vem indo, vem indo Batalho, batalho Que é o que sim Depois vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Plantar Plantar village Plantar village Eu vou aqui Olha meus cremos Eu quero que todos nós gosto de uma lixa Porque eu quero Deixar eles de pra lá Vou depois o pão E os dois tem A gente vai te ver E o que é que é O que é O que é A gente vai te ver A gente vai te ver É Vendo essa É, eu vou comprar três Tô Agora O último negócio Eu vou vender Eu tô usando 65% de casa Vou pagar mais um Né É Mais um Mais um Deixar Eu dei pra isso Vamos vender 300 E quando eu tiver Gente Quando eu saí do O papo do Saí do meu número 16 Eu deixo Eu dou essa Trigema E evolui o meu cremos Eu evolui o Reba Pra Willow Que é a evolução mais legal Do Reba Do mundo Ele é um Ele é simplesmente Um leãozinho De planta Super fofo Eu adoro Essa É muito legal Essa Gente Pra essa Daqui Eu vou pausar E voltar De novo Então Olha isso Sobra Eu vou fazer isso Umas três vezes E as As duas Eu vou deixar pausado Tá Daí eu volto Quando o meu creme Eu tive Nível 16 Do Reba Só essa Primeira Que eu vi Mano Se você vir lá Não vi Sobrio Mano Sobrio Eu tô existendo Mais Dois Tô Ai Ah, é um lancio! E aí, tem que ir! 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 E aí, escuta! É, não é um grande grande vídeo, porque eu estou aqui, porque eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.